e aí e aqui olha de 500 gramas de farinha de trigo da sua preferência 10 gramas de fermento biológico e vamos estar misturando essa parte seca pessoal é o fermento biológico para pão e pizza seco instantâneo 10 gramas você vai precisar agora vamos estar colocando aqui cerveja a cerveja gente é até da liga viu aqui vai mais ou menos gente uns 300 ml de cerveja mas você precisa ela tem que desgrudar a massa tem que desgrudar da sua mão e vai fazendo esse movimento gente sem pressa com muito com paciência quanto mais você fazer esse movimento para sovar a massa para mexer na massa e depois deixar ela descansando mais ou menos uma hora e meia ela vai ter que descansar uma hora e meia essa massa mas já está ótimo aqui a gente já pode ajeitar a massa e colocar ela para descansar então então vamos colocar ela em um recipiente então vou colocar a massa em um recipiente estou colocando ela e vamos estar Ó, a massa prontinha pra descansar Depois eu mostro pra vocês daqui uma hora e meia Como essa massa está Enquanto isso, pessoal Vai lá no meu canal, inscreva-se, dá um like e compartilha É muito importante pra nós você estar se inscrevendo E compartilhando com seus amigos as nossas receitinhas E tá ativando o nosso sininho Beijos Então a gente vai mexendo Já coloquei A quantidade de cerveja 250, 300 ml de cerveja Já preparei uma massa, tá ali Agora eu tô fazendo mais uma Cada massa dá em média 3 discos de pizza Então, gente, você não tem pressa Eu fico mexendo na massa Ela dá uma boa liga Minha mão já não tá mais grudando A farinha já misturou bem Eu fico em média uns 10 minutos mexendo nessa massa E aí Agora é o momento Vai fazendo esses movimentos Agora é o momento que eu posso Tá já reservando ela E essa massa E essa massa aqui, gente Vai ficar uma hora e meia Nossa massa ficou aqui uma hora e meia Vamos estar cortando essa massa aqui, ó Eu divido em 3 E a gente separa Faço assim Vamos começar Ó Vou ficar voltando muito Ficar muito elástica O correto é assim Quando eu estico Ela não volta Vou mexendo Esticando assim Agora Tem que convidar o Kaique, né? Agora eu virei a massa Estico de novo Vamos esticando Vamos esticando E agora vira de novo. Eu faço isso umas três vezes, porque é até mais ou menos ela ficar do tamanho da assadeira que eu vou colocar. Então, na verdade, a assadeira que eu vou colocar, ó, você vê, já que ela não tá esticando muito. Então, depois não adianta virar de novo. Mesmo porque quanto mais você estica, mais fina ela fica. Ó. Aqui, gente, pra mim, já tá bom. Aqui é o momento que eu coloco. Então, mostra aqui, Zé Filho. Eu coloco, gente, assim. Aí eu dobro esses partinhos aqui. Se você quiser rechear, você pode rechear. Eu não vou rechear. Entrando. Aqui, gente, vamos dar esses furinhos. Bom, pessoal, olha como fica a nossa massinha. Essa massa aqui pré-aquecida, tá? Ela já tá prontinha. Você pode deixar na geladeira, assim, por uma semana. Não insufilme, como eu falei. Então, aqui a gente vai tá fazendo a nossa Romeu e Julieta. Vou tá colocando mussarela. Bom, agora que você colocou a mussarela, vamos tá pegando. Porque eu não achei, gente, uma bisnaga, como se fosse um capipiri. Bisnaga de capipiri, não achei. Então, aí a gente pode tá fazendo assim, ó. Foi a minha ideia. Coloca bastante. Ó, Zafia, coloca bastante. Já até acabou o que ele falou. Você pega uma goiabada da sua preferência. Ela tem que ter uma textura molinha. Assim, gente, pra você pôr aqui dentro do saquinho e poder rechear a sua pizza. Porque senão tem que ser molinha, tá? Agora vamos lá de novo. Acho que vai ter que colocar mais, gente. Eu tenho que fazer assim, assim. Ó, gente, vou colocar mais. Mais um pouquinho aqui. Gente, essa combinação fica muito, muito boa. Aqui está. Vamos levar ao forno agora. Vamos tirar daqui nosso vídeo de Romeu e Julieta. Nossa pizza que já já tá pronta. E se você tá gostando dessa receitinha, essa semaninha de pizzas deliciosas pra vocês, vai lá no meu canal, inscreva-se, dá um like e compartilha. Beijos. Essa é a nossa pizza que vai lá no meu canal no meu canal no YouTube. Vai lá em Cozinhando com Patrícia Galdo. Bora cortar essa pizza crocante. Olha. Olha. Cala a boca. Lã, para de fazer barulho, eu tô filmando, né? Gente, senão vai ficar tudo errado. Meu Deus do céu, olha isso, gente. Olha. Não, meu marido vai ter que comer agora essa pizza, gente. Olha. Dá uma, delícia.